Hoje o solha, hoje o solha O Senhor sonhou Deus é na tua vida, meu irmão, ouse sonhar Oouse sonhar Oouse sonhar Oouse sonhar, o Senhor sonhou Oouse sonhar, o sonho está no coração de Deus Oouse sonhar Oouse sonhar Oouse sonhar Os teus sonhos meus irão realizar Daniel estava na cova e o Senhor de lá tirou Os teus homens da fornalha, os senhores visitaram Abrir o barbeiro e fez um pouco passar Onde os teus sonhos meus irão realizar Onde os teus sonhos meus irão realizar Daniel estava na cova e o Senhor de lá tirou Os teus homens da fornalha, os senhores visitaram Onde o barbeiro e fez um pouco passar E hoje a ouvir o barbeiro e fez um pouco passar E hoje em sua vida os meus sonhos vou vir a realizar Hoje em sua vida os meus sonhos vou vir a realizar Hoje em sonhar Hoje em sonhar Hoje em sonhar Hoje em sonhar O sonho está no coração de Deus O sonhar vai acontecer O que vais perceber? O sonhar O céu já tem tua vitória E a tua bênção vim da glória Se o céu sonhou e a bênção recebeu E os teus sonhos Deus irá realizar Ouvi, sonha, ouvi O sonho está no coração de Deus O sonho está no coração de Deus